Música E aí galera, sejam bem vindos a outro vídeo aqui da playlist do Super Acadêmico Sobre a questão da transformação do trabalho social da Alba Marinho Pio de Carvalho Falando sobre serviço social, trabalho social e como transformá-lo de maneira a poder transformar a sociedade Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, partilhar e dar uma olhada aí no spot do Apoia-se Vamos lá Então vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1 Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Lebridades Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Lebridades Os relatos secretos do Avel Marques e suas experiências com garotos de programas disponível no Clube de Autores Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça Não é apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar Então vá lá, clica no link e apoie o canal Agora vamos ao conteúdo do vídeo Esse aí foi o Sport do Apoia-se, espero que vocês tenham gostado aí, se estimulado a apoiar o canal Novamente eu agradeço a seis pessoas que estão já apoiando o canal Vamos começar aqui, vamos ver se essa semana termina essa playlist Então nós tínhamos parado aqui na parte 3 do livro, que fala sobre quando a Alma Maria analisa a contribuição do Faleiros Autor chileno, que fez uma obra em 1971, não 73, 71, 72 e 73 Falando dos processos que vinha acontecendo no Chile Com a ascensão do governo progressista, que foi do Allende É verdade, teve o golpe depois do Pinochet Mas de qualquer jeito ele continuou como pensador da área E no início dos anos 80 ele fez uma nova edição Que é essa edição brasileira, que ela compara com a edição anterior E viu o que é que mudou, o que é que continuou Das questões sobre a contribuição especialmente do Gramsci Para a constituição do trabalho social a partir do processo de reconceituação Que é só para revisar, para quem não está acompanhando a playlist, mas vai acompanhar depois É o processo em que o serviço social na América Latina Tenta se reinventar, se reconceitualizar, saindo um pouco da influência norte-americana Que tem uma predominância do funcionalismo no serviço social Funcionalismo como linha sociológica E tentando usar muito mais a linha do Gramsci Que é uma linha de mudança de eixo hegemônico Saindo das classes dominantes para as classes dominadas Tá, então esse penúltimo item aqui Chama a ação profissional no contexto da luta de classe Então ela vai dizer que o comprometimento do trabalho social com a classe dominada Então haveria aí uma espécie de afinidade entre o trabalho do serviço social, dos trabalhadores dessa área Com as classes dominadas Por quê? Mesmo com viés funcionalista, com viés assistencialista do serviço social Indevitavelmente acaba se aproximando muito das classes menos favorecidas da sociedade Então há uma afinidade já Mesmo que seja uma afinidade a princípio apenas paliativa Mas acaba havendo uma afinidade no nível pessoal mesmo A proposta de ação profissional na perspectiva do coletivo O serviço social na América Latina Ele vai falar sobre isso, o faleiros O movimento de reconceituação contribuiu fundamentalmente para descolar Não, deslocar o eixo de preocupação do serviço social da situação particular para a relação geral particular E de uma visão psicologizante e puramente interpessoal para uma visão política da interação e da intervenção Então como a gente vem falando ao longo de toda a playlist Muito das intervenções do serviço social de origem funcionalista Acaba usando essa coisa da correção do desvio No sujeito ou na unidade, na unidade familiar ou no grupo E não pensando de uma maneira estruturante Como se o problema não fosse da estrutura da sociedade Classes sociais como referência básica da ação profissional Aos homens, às classes sociais e aos oprimidos Então, nessa visão de influência marxista O serviço social vai ter de atuar Os trabalhadores do serviço social teriam de atuar Ou os pesquisadores da área teriam de pesquisar Com esse viés de reconhecimento das separações entre classes E a própria condição de luta de classes Já que haveria aí uma relação de opressor e oprimido Que por mais que a ação do serviço social tente ser paliativa Não consegue consertar apenas com a assistência da situação particular Então, funcionaria muito mais em longo prazo A partir de uma atuação de longo alcance O homem conta o indivíduo ao interior da proposta do serviço social tradicional Como sujeito isolado A relação de classe e a luta de classes Seria algo que há a ser levado em consideração Pelo trabalhador social Muitas vezes não se leva em consideração Eu me lembro que muitas vezes Quando se fala em looks de classes Algumas pessoas se irritam Quando fosse uma coisa anacrônica Como se não existisse mais A questão é que o fato de A gente ter as consequências de desvios Mesmo em uma visão funcionalista Demonstra que ainda existe uma situação de conflito na sociedade Então, nos Estados Unidos, por exemplo Que não se costuma usar muito na sociologia As teorias de Karl Marx Eles criaram a teoria própria Que é basicamente a mesma coisa Que é chamar a sociologia do conflito Que reconhece a ideia de que há uma separação E essa separação causa um conflito na sociedade Separação de classe, no caso A clientela dos serviços sociais Constitui-se de camadas do proletariado Em que a carência nada mais é do que Extração de mais-valia Então, para quem não conhece o que é mais-valia A ideia é que Na relação de produção No capitalismo Você tem, de um lado O dono do meio de produção Que contrata a mão de obra E aí o trabalhador Ao vender a sua mão de obra E trabalhar Produzir Uma parte do produto do seu trabalho Não volta para ele Ele recebe o salário Mas uma parte não volta Vai para a empresa Para o empregador Isso é que se chama mais-valia Então, ele está dizendo aqui Que nessa relação de mais-valia Que é uma relação de extração Ou de expropriação Como o vocabulário marxista fala A situação consequente Dessa extração de mais-valia Que seria justamente O empobrecimento A carência, seja lá do que for A carência material Então, a atuação A clientela, como estamos chamando aqui Do serviço social Vem a ser essas pessoas Povo na classe dominada Enquanto clientel Do serviço social Só reforçando Contrapondo-se efetivamente A definição do serviço social Como ciência ou técnica De intervenção neutra Como disciplina profissional De caráter universal Então, a ideia de intervenção neutra Que é um princípio Bastante comum Nesse modelo sociológico-funcionalista É que Parte do princípio De que as posições originárias Dos sujeitos Não vão interferir Nas suas decisões Mas interferem Mas interferem, evidentemente Então, essa origem Esse contexto de atuação De contexto de vivência De caráter sujeito Vai interferir na maneira como ele age Seja como profissional Seja como Como um pesquisador Ou um estudante Como alguém interessado Mas a ideia é que Aquela situação não é neutra Há sempre uma Intencionalidade Há sempre um contexto De intenção Deixa eu ver Aqui Ela vai falar Sobre a tendência Cientificista E metodologista Predominante Num tipo De trabalho social E o trabalho social Com prática política Lá no Boris Lima Também ela já tinha falado Sobre isso Essa questão de que Haveria uma espécie De paralelismo Entre uma linha Do serviço social Em que pensa Como metodologia Como ciência Como uma base Pesquisa positivista E uma outra linha Paralela a essa Em que há O trabalho social Com prática política Com prática constante De formação política Que é um princípio Gramsciano Básico Aí tem um outro item Chamado A especificidade Do trabalho social Enquanto prática política Em 1981 Vicente Falheiros Consolida a configuração Do trabalho social Como prática política Definida a prática profissional Como prática determinada Pelo movimento Das forças sociais Em luta Na sociedade No caso Levando em conta Duas classes Em constante luta E essas duas Produzindo Ideologias Práticas políticas Concomitantemente Que aí Entram em conflito No caso Não necessariamente Conflito No sentido No sentido Literal Mas O conflito No sentido Político mesmo No debate Nas situações Pertinentes Do debate político No sentido No sentido No sentido No sentido